Tentei ligar, mas eu tô bloqueado Um pouco chapado e pensando nela Minha intenção era fazer o estrago Mas pra todo lado eu olho e vejo ela Peguei o cavalo, me trouxe de dreado Lado, fui fumando meu cigarro É tão me apaixonado Quando eu cheguei, já saque com movimento O pau quebrando lá dentro Agora tá explicado Minha ex virou puta Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Minha ex virou puta Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Ui! Bora, capa da gaita Puxa o solo Hum! Essa porrazão! Ai! Como que eu chamo, capa? Tentei ligar, mas eu tô bloqueado Um pouco chapado e pensando nela Minha intenção era fazer o estrago Mas pra todo lado eu olho e vejo ela Peguei o cavalo, me trouxe de dreado Lado, fui fumando meu cigarro É tão me apaixonado Quando eu cheguei, já saque com movimento O pau quebrando lá dentro Agora tá explicado Minha ex virou puta Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Minha ex virou puta Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Minha ex virou puta Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Minha ex virou puta Minha ex virou puta Só não viro cliente Que eu não gosto de disputar Isso não é uma crítica É só uma história Pra tocar no paredão Vai! Chama!